Bom, meu nome é Diogo Gubner, eu sou atleta de handball, defendi a Seleção Brasileira por mais de 10 anos, sou atleta hoje do Esporte Clube Pinheiros e conheci a Bauerfeind de um momento delicado da minha carreira. Na véspera dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em 2015, a lesão que eu já tinha no joelho, uma lesão, uma lesão condral, que hoje, na verdade, evoluiu até por uma artrose, começou a me incomodar demais e eu fui aconselhado a procurar uma artrose. Pesquisei, pesquisei, pesquisei bastante, encontrei a Bauerfeind, tecnologia alemã, fui até a loja, fiz a aquisição do produto e de lá pra cá, não largo mais ele, sou apaixonado pelas joelheiras já no trem, não consigo treinar nem jogar sem ela. Fiz uso de outras artes também da Bauerfeind, fiz uso da ombreira, fiz uso da cinta lombar, que também eu faço uso até hoje pros meus treinos de musculação, pros meus treinos de fortalecimento. Então, assim, eu sou apaixonado por essa marca, não consigo performar mais, não consigo seguir sendo atleta aos 39 anos sem a Bauerfeind. Então, eu só tenho a agradecer a essa marca incrível, que dá todo o suporte que eu preciso pra hoje, aos 39 anos, com todas as lesões que eu ainda tenho, conseguir jogando em alto nível. Valeu, Bauerfeind!